O que é que você vai revelar? Eu posso ficar perto? Pode, mas peraí um pouquinho. Deixa eu ver. Ei, Ju! Pode. Olha aqui. O quê? O que isso significa pra você? Ah! É porque quando... Não, espera um pouquinho. Você já vai falar. O que é inacreditável é que ela vai falar agora. Ah, não duvide. Ah, não falei? Duvido. Ela vai falar. Duvido. Eu também duvido. Duvido. Então vamos lá. Duvido. Mãe, parabéns. Parabéns pela mulher incrível que você é. Você tem um coração tão lindo, tão lindo. Eu tenho tanto orgulho de ser sua filha. Muito, muito. Você é a mulher mais carinhosa, humilde, que eu conheço. eu te amo muito, muito. Ah, você também é a mais teimosa e cabeça dura. Mas eu te amo mesmo assim. Desse jeitinho. Tá? Aproveita muito, muito, muito hoje. Beijo. Oh, meu Deus. É, todo mundo sabe o quanto que a Sasha é tímida e você não sabe, não faz ideia do quanto foi difícil conseguir esse depoimento dela. É teambulado? Foi teambulado? Conseguiu? Foi teambulado? Deve ter sido. Por isso que eu achei inacreditável ela ter falado para você, realmente. Inacreditável. Uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. Todo mundo sabe a minha vontade que era pra eu ter mãe, ser mãe, né? Ter uma filha E eu queria ter uma filha E eu botei na minha cabeça os 20 e tantos anos, 25, 24 anos Que eu ia ter uma menina e do signo de leão Porque eu já imaginava que ela ia ser esse leãozinho aqui, ó Ia ter assim e tal Aí depois veio aquele filme do Simba Aí eu queria levantar o bebê que nem o Simba Eu viajei, viajei na maionese, fui em cima Acreditei, cheguei pro Caetano Veloso e falou Por favor, quando eu ficar grávida, você canta na minha barriga Que eu vou ficar grávida e eu quero que ela vai ser do signo de leão Ele falou, você está grávida? Não, não, quando eu ficar? E só depois de 10 anos que eu fiquei grávida E eu sabia que ela ia ser assim Eu sonhei ela com essa cor de cabelo, com essa cor de olho Todo mundo dizia, ah, ela vai ser loira de olho azul Eu dizia, não, não vai ser não E a minha mãe chama ela de pinturinha Porque ela já acorda, parece com cílios postiços, com a boca pintada Ela já tem essa coisa toda assim E ela é do jeito que eu sonhei, impressionante Então se a Sá fala que eu sou uma baita de uma mãe Ela tem que saber que ela é tudo que eu queria Tudo Aplausos